Shalom a todos, estamos antes da festa de Purim, uma festa com muita alegria. A gente sabe que nessa festa temos quatro mitzvot principais, que são a leitura da Megilá, o banquete, mishloach manot, mandar porções de comida, e também matanot laivunim e de dar dinheiro para os pobres. Vamos analisar cada um, de ler a leitura da Megilá é muito importante, por causa que através da leitura, a gente se lembra dos milagres que Hashem fez, quando o Am Israel salvou eles, depois do decreto de Amman, de exterminar todo o povo judeu. Isso dá para entender, também o banquete é um dia alegre, dia de festa, precisa fazer uma refeição festiva. Então, claro que precisa fazer um banquete. Mishloach manot, mandar porções, claramente, a gente está vendo isso no Talmud, na Alachá, que isso está ligado diretamente com o banquete, como se fosse para garantir que cada um e um vai receber a porção dele e vai ter comida para um banquete. Mas a última mitzvah que em Matanot laivunim, dar dinheiro para os pobres, tem alguns rabinos que explicam que isso é também para ajudar para um banquete. Mas, aparentemente, já tem as porções de comida. Antigamente, mandava mesmo refeições mesmo, não chocolates. Mandava refeições, era mesmo para garantir que cada um vai ter a comida. Então, a comida já está garantida. Por que precisa trazer Matanot laivunim? Por que precisa ter essa coisa de Tzedakah? Que essa mitzvah faz parte mesmo dos mitzvot desse dia. Certo, nas outras festas sempre tem organização que ajuda as pessoas necessitadas com comida, com dinheiro, tudo isso. Sim, mas aqui essa mitzvah é bem principal, faz parte mesmo da festa. Então, vamos entender porquê exatamente porquê temos essa mitzvah. A gente sabe que Hashem, depois que o Am Israel na época de Nebuchadnezzar fizeram muita idolatria, e na época agora de Achashverosh, estamos aproximando de Achashverosh, foi um pouco o banquete. Todas essas coisas que aconteceram lá, o Am Israel pecou. E Hashem, ele decretou um decreto que o povo do judeu vai ser exterminado. Depois, quando o povo judeu fez chuva, Hashem anulou esse decreto. Será que Hashem como rei, ele pode, existe uma situação que ele pode anular o decreto? Temos uma regra que um rei, que está fazendo um decreto, por causa que alguém pecou frente a ele. Então, ele não pode perdoar sobre o cavo dele, porque ele é rei. Então, Hashem, ele é Melech Malcha Amlachim. Rei dos reis. Como ele pode falar, ah, tá bom, vou fazer o decreto e depois ir atrás? Aparentemente, não existe de ir atrás. Então, como ele anulou o decreto de Purim? Mas para responder isso, a gente precisa analisar, será que o povo de Israel, a relação que temos com Hashem, é com o rei, com os escravos, ou com o pai, com os filhos? Verdade, temos uma discussão no Talmud. Temos uma opinião, fala que Hashem é nosso rei, não é considerado nosso pai. E temos uma outra opinião, fala que sempre é nosso pai. Essa makhluk é entre Rabi Meir e Rabi Yehudah. E normalmente, verdade, que precisava ser a Alachá, que Hashem é nosso rei. Mas, aqui tem uma nova regra, já que o Rabino desses dois Rabinos que tinha discussão, ele chama Rabi Akiva. E vamos analisar através de uma história, o que Rabi Akiva, ele sustenta, se Hashem é nosso pai ou nosso rei. Conta Agmará, tinha um rachá, um perverso, que gostava de perguntar, perguntas Rabi Akiva. Então, ele perguntou assim para ele, se Hashem gosta dos pobres, então, por que ele não sustenta eles? Falou Rabi Akiva, para dar para a gente o mérito, de fazer uma coisa boa, fazer uma ação, de ajudar as pessoas. Perguntou, essa pessoa, se esses tontos poros, perguntou a Rabi Akiva, se tem um rei que ficou bravo sobre o escravo dele, colocou ele dentro da prisão. Ele falou, ninguém vai poder dar para ele comida. Chegou uma pessoa e deu para o escravo comida. O rei vai ficar feliz ou bravo? Falou, Rabi Akiva, em vez de responder, ele respondeu com uma pergunta. Se o rei, ele ficou bravo sobre o filho dele, ele falou que ninguém vai dar para o filho dele comida, colocou ele na prisão. Chegou alguém e deu comida para o filho. Assim, o filho se salvou. Assim que o filho sobreviver, o rei vai ficar feliz ou bravo? Falou para ele, que os tontos poros vão ficar felizes. Então, a mesma coisa, Hashem, é nosso pai. Então, a gente vai dar dinheiro, a gente vai ajudar o pobre, vai ficar feliz. Então, o que a gente aprende aqui? que, de acordo com o Rabi Akiva, Hashem é considerado nosso pai. Mas, está tudo ligado com essa mitzvah de dar Tzedakah. O fato que a gente dá Tzedakah, a gente mostra. Hashem, mesmo que você não deu para ele para nascer, eu vou dar para ele, porque ele é seu filho. Então, uma coisa conectada. como a gente pode, como se fosse lembrar Hashem, que ele é nosso pai, e vai perdoar, mesmo que a gente fez coisas erradas, através de ajudar os pobres. A gente ajuda os pobres, a gente fala, ele é seu filho, então vou ajudar ele. Então, aí, a gente mostra, que a gente é Hashem, ele é o pai do outro, e também é o pai, então, assim, que Hashem também vai perdoar, para o Am Israel, sobre os pecados. Então, Matanot Levionim, vem para se lembrar, que é o ponto que mudou tudo, um ponto que poderia anular, o decreto, e o ponto, que Hashem é considerado o pai. Mas isso está tudo ligado, que se a gente considerar, que ele é nosso pai, como a gente pode considerar, que ele é nosso pai? O fato, que a gente vai ajudar, o outro, outra pessoa, a gente fala, ele é, Hashem é teu pai. A gente ajuda outra pessoa, aí, nesse momento, isso que a gente lembra, toda a salvação, que Hashem, depois que ele decretou, ele anulou o decreto. Por isso, podemos entender, a palavra, Matanot Levionim, Matanot é presente. Levionim, é para os pobres. Normalmente, em hebraico, se fala, Aniim, pobres. não se fala, Evionim, mas se a gente olha, as palavras, Evionim, primeiras letras, Ev, é como Av, é como pai. E as últimas letras, Yud, presentes para os pobres, a gente faz demora, que Hashem é o pai, das bombas. E Hashem é nosso pai, e por isso, que ele poderia anular o decreto. Por isso, que ele poderia, perdoar para o povo de Israel. Por isso, a gente entende, que quando começou o decreto, Mordecai manda lá para Esther, vai falar com o rei. Aí, Esther, responde no início, que ela não pode ir, depois ela fala que ela pode ir, mas ela fala para Mordecai, vai juntar todos os judeus. E a pergunta é, por que todos os judeus? Vai juntar os judeus. Por que você falou, todos os judeus? E aí, depois está escrito que Mordecai fez, como todo o que Esther ordenou a ele. Que isso é ser todo. A resposta é, que verdade, Esther tinha medo, que talvez Mordecai, vai chamar para fazer o jejum, somente o grupo dele, os alunos dele, pessoas muito, muito religiosas, muito próximas. Quem vai querer fazer um jejum, três dias? Somente quem está perto. Aí, as pessoas que estão mais longe, que já sempre vai nos banquetes, do Arras Veros, tudo isso, não vão querer fazer jejum, não precisa juntar eles. Falou Esther, para Mordecai, não faz a diferença entre pessoas que são mais perto, pessoas que são mais religiosas, com as pessoas mais londes. Vai juntar todo mundo. por que vai juntar todo mundo? Isso que vai fazer, que a gente vai lembrar, acham que todos nós, somos irmãos. E irmãos, não pode afastar um do outro. Não são estrangeiros, um para o outro. Falou Esther, isso é o grande segredo, se a gente vai juntar todo mundo, a gente vai mostrar para Hashem, que a gente é irmãos, aí Hashem vai considerar que Ele é nosso Pai, e nesse momento vai poder perdoar e anular o decreto. Isso é o grande segredo. Mesmo que tenha situações, que o povo de Israel está pecando, a situação é difícil. O grande segredo é mostrar que temos um amor entre nós. Temos um amor. Quando tem um amor, Hashem é nosso Pai. E não vai querer mais que a gente vai sofrer. Isso é a grande dica. Momento que está difícil, vamos. Vamos pensar sobre os outros. Vamos aproximar. Vamos pensar que temos mais irmãos. Que temos mais irmãos. A gente precisa ajudar. Hashem vai considerar que Ele é nosso Pai. E Bezerat Hashem. Assim que Ele vai perdoar para o Am Israel. Que vai dar somente coisas boas para todo o Am Israel. Por isso temos esse Matanot que a gente lembra que Hashem é nosso Pai. Porim Samer. Música